Vamos abrir o nosso jornal como nós temos aberto ele de forma tradicional desde que essa pandemia chegou até o estado do Piauí com todo o gás. Infelizmente, nós estamos acompanhando esta evolução, sempre mantendo você de casa muito bem informado. A notícia que realmente nós queremos dar nesse contexto é do fim desta pandemia, mas enquanto essa notícia não chega, quando não nos é possível dar essa notícia a você de casa, nós mostramos para você como que ela está se comportando em território internacional. Em nosso monitor já estão os dados coletados, tabuados e apresentados através de uma plataforma online pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. E neste exato momento, uma da tarde e oito minutos, a evolução da pandemia de coronavírus em território internacional é o seguinte. Batemos a casa dos cinco milhões de casos positivos para coronavírus em todo o mundo. São 5.014.943 casos no mundo. Desse total, casos ativos, 2.776.780 casos são considerados ativos, pacientes em tratamento ou também aqueles pacientes que por algum tipo de investigação social tiveram positivo para coronavírus. Casos recuperados, 1 milhão, na realidade 1.909.701 casos. Nos aproximamos da marca de 2 milhões de pessoas curadas de coronavírus em todo o mundo. Mas, infelizmente, outro dado que cresce também é o de casos fatais. 328.462 pessoas em todo o mundo vieram a falecer em decorrência da doença covid-19 que é causada pelo coronavírus. Agora nós vamos passar para o país que neste exato momento concentra o epicentro da pandemia de coronavírus em todo o mundo. É o país com o maior número de casos positivos e também o maior número de óbitos. Eu estou falando dos Estados Unidos da América. Dados no monitor. 1.581.903 casos. Os Estados Unidos têm concentrado realmente esta porcentagem, por assim dizer, de um terço dos casos globais que estão centralizados nos Estados Unidos da América. Por isso que nós o consideramos como o epicentro desta pandemia. Casos ativos em território norte-americano, 1.186.756 casos ainda estão em tratamento ou são de pacientes assintomáticos para coronavírus. Casos recuperados, 301.341 pacientes já são considerados curados dessa doença causada pelo coronavírus. Eu estou falando da covid-19. Mas, infelizmente, 93.806 norte-americanos já vieram a óbito em decorrência dos sintomas, das consequências do coronavírus em organismo humano. Esses são os dados da pandemia a nível global, a nível de Estados Unidos da América, que é o epicentro da doença neste exato momento, a doença covid-19. E agora vamos para a nossa realidade, naquela que nós podemos tocar concretamente. Estou falando dos números brasileiros, o Brasil que se aproxima de quase 200 mil casos de coronavírus. Vamos ao nosso monitor dos 300 mil casos de coronavírus. Corrigindo a informação. Em território nacional brasileiro, até o exato momento, 293.357 casos positivos de coronavírus. Desse total, aproximadamente metade do número, nós temos 157.780 pacientes considerados em casos ativos. São aqueles com a doença covid-19 ou pacientes assintomáticos para coronavírus. Casos recuperados em território brasileiro, 116.683 casos. É importante destacarmos que sempre esses casos recuperados estão muito próximos dos casos ativos em território nacional. Casos fatais é uma estatística que realmente ninguém gosta de dar, mas que somos obrigados por uma questão jornalística profissional. Nós temos que informar que o número continua crescendo e até o exato momento em território brasileiro, de acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde em todo o país, são 18.894 casos de brasileiros que vieram a óbito em decorrência da covid-19, que é a doença manifestada, causada pelo coronavírus no organismo humano. A evolução desses dados você acompanha sempre detalhadamente no seu portal O Dia, no Jornal O Dia. E é claro, aqui na sua O Dia TV, canal 23.1. Agora nós vamos para a nossa realidade piauiense, aquela que nós sentimos na carne. Já vamos chamar os dados do último boletim da CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, divulgados ontem. Essa é uma metodologia adotada pela CESAP, de sempre divulgar no dia anterior, no final de cada dia, os números consolidados da evolução da pandemia. No ar, então, os dados do boletim da CESAP. Confirmando para você que esses números são do dia 20 de maio, divulgados a 8 horas da noite pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, a CESAP, e parceria com o LACEN, que é o Laboratório Central. Nós temos 2.852 casos confirmados de coronavírus em território piauiense. Só neste boletim que vocês estão conferindo aí no seu monitor, foram 215 casos confirmados. Foram ao todo 117 mulheres e 98 homens com idades que variam de 10 a 94 anos. Buriti dos Montes, Joaquim Pires, Padre Marcos, Parnaguá, Pedro Laulentino, Santa Cruz do Piauí e Santo Antônio de Lisboa, entraram na lista dos municípios piauienses com os primeiros casos confirmados do novo coronavírus. Por conta disso, agora são 127 cidades piauienses que possuem pelo menos um caso registrado positivo para coronavírus. As cidades de Capitão de Campos e Nova Santa Rita, que apareciam com casos confirmados, saem da lista por inconsistência nos dados de notificação dos pacientes. Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no LACEN e as notificações também recebidas por cada município. Agora a gente vai apresentar para você uma questão que realmente é importante para sabermos dessa evolução, uma tentativa de dar um panorama mais real da evolução da pandemia em território piauiense. Nós vamos agora para os casos descartados. Até o exato momento no estado do Piauí, lembrando a você de casa, que quem faz esses exames são realmente o poder público do nosso estado, em parceria do LACEN também com as instituições privadas que fazem também esses exames para detecção do coronavírus em organismo humano. Neste exato momento, o estado do Piauí possui a seguinte estatística de casos descartados. Foram pessoas testadas e que deram negativo para coronavírus. Vamos ao nosso boletim mais uma vez. 4.398 casos descartados. Lembrando a você que esse número diz respeito a exames mais complexos, os exames moleculares que são realizados ou pelo LACEN ou também por instituições privadas. Mas esses exames, por serem mais complexos, têm uma confiabilidade maior. Então, realmente, a gente pode dizer de uma forma bem popular que se são descartados, são descartados mesmo. Estão mais próximos da realidade, são mais confiáveis. 4.398. Ao lado, nesse quadrado amarelo, você confere uma estatística de testes rápidos negativos. No estado do Piauí, em parceria, é claro, com as prefeituras municipais, já foram 21 mil e 34 testes dando negativo. Mas esses testes rápidos nem sempre são tão confiáveis. É o que algo é sempre lembrado, alertado pela Secretaria de Saúde do estado do Piauí. Eles são importantes para ver como se comporta a evolução da pandemia em determinado município, determinado bairro, determinada cidade. Mas eles não são 100% confiáveis. E tem sempre uma taxa de falso negativo ou falso positivo girando em torno de 37% dos testes que são aplicados na população. Mesmo assim, é importante destacarmos que é um teste importante para ver como está se comportando a evolução desta doença em nosso território. Ao lado, aqui no nosso boletim, você já começa a acompanhar essa estatística que vem nesse quadrado vermelho. É a estatística mais dolorosa de se noticiar. Mas, infelizmente, neste exato momento, o estado do Piauí possui 91 óbitos em decorrência da Covid-19. Vamos aos detalhes desse número. Lembrando a você que foram acrescidos, neste boletim, foi divulgado ontem, dia 20, mais quatro pacientes que vieram a óbito em decorrência da Covid-19. Entre os pacientes que não resistiram aos sintomas da doença estão quatro pessoas do sexo masculino, sendo três deles de Teresina. O mais velho tinha 82 anos e o mais jovem, 46 anos. Além de outro homem de 67 anos. A quarta vítima também tinha 67 anos e era do município de São Julião. É importante destacar que todos eles possuíam doenças pré-existentes, as chamadas comorbidades, que infelizmente atrapalham na evolução da doença no corpo. No caso, elas atrapalham a vida humana, porque elas auxiliam, de certa forma, o vírus a cumprir o seu papel, que infelizmente é, no caso, devastar a vida humana na qual ele está inserido. 91 óbitos confirmados aqui no estado do Piauí em decorrência desta doença da Covid-19. E para encerrar a nossa análise acerca dos números apresentados pelo boletim, eu passo para você o número de altas médicas. De acordo com a CESAP, 322 pacientes piauienses que foram diagnosticados em nosso estado com Covid-19 já são considerados como pacientes curados dessa doença. Mais informações, Jornal O Dia, portaldia.com e, é claro, sempre aqui na Suja TV.